Um acidente de trânsito do tipo queda acabou sendo registrado aqui na rua Rio Madeira com a rua Rio Branco, o bairro que faz divisa com o centro e o planalto. A polícia militar acabou sendo acionada e também o corpo de bombeiros, onde a mulher acabou caindo e as causas do acidente ainda é desconhecida. A mulher foi socorrida por uma unidade de resgate do corpo de bombeiros até a unidade de pronto atendimento e no momento do atendimento ela reclamava de fortes dores na clavícula. A polícia militar acabou realizando o registro da ocorrência para as medidas cabíveis. O detalhe é que os moradores têm reclamado bastante desse local. Por quê? Porque aqui é um local onde estava sendo realizada a construção das galerias de drenagem e com isso acabam ocorrendo outros acidentes. Ainda o local, quando chove, fica de difícil acesso, o que pode provocar outros acidentes. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.